Fé e Tulipas, tenham todos um maravilhoso dia e espero que este seja um momento agradável e proveitoso que você possa aprender com esta leitura da Palavra de Deus. Vamos lá? Provérbios capítulo 30 Palavras proféticas do sábio Agur Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque Este homem declarou a Itiel A Itiel e a Ucal Ó Deus, fatiguei-me, fatiguei-me Ó meu Deus, e exalto, e exausto, cansado estou Nota de Odapé 1 Estes dois capítulos finais de provérbios são apêndices canônicos à obra sapencial de Salomão O capítulo 30 apresenta os oráculos de Agur, filho de Jaque Um sábio ligado ao povo ismailita e ao grupo dos sábios Provérbios capítulo 20, versículo 17, provérbios capítulo 24, versículo 23 O Itiel e Ucal eram Alguns de seus discípulos mais chegados Gênesis capítulo 25, versículo 13, versículo 24 Agur foi mestre de grande sabedoria, como Etã e Emã 1 Reis capítulo 4, versículo 31 A palavra oráculo ou sentença de provação Pode ser aqui interpretada como O nome próprio do lugar onde viveu Agur Ou Massá Jeremias capítulo 23, versículo 33 até o versículo 38 Isaías capítulo 13, versículo 1 No capítulo 31, o rei de Massá Lemuel Registra as exortações, oráculos ou mensagens de Deus Ministradas por sua mãe Ó Deus, fatiguei-me, fatiguei-me Ó meu Deus, exausto Exausto, cansado estou Porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem Não tenho inteligência humana Nota Jodapé 2 Mais de mil anos depois da publicação deste provérbio O apóstolo Paulo chegaria à mesma conclusão Diante do Espírito de Deus 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16 Não aprendi a sabedoria nem tenho conhecimento do santo Nota Jodapé 3 A expressão santo é uma maneira muito peculiar de Salomão E dos sábios se referirem ao nome do Senhor No livro de Provérbios Provérbios capítulo 9, versículo 10 Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em suas mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Quem é o seu nome? E o nome do seu filho? Respondei-me Se é que o sabes Nota Jodapé 4 Desde a antiguidade Os sábios hebreus costumavam usar vários recursos linguísticos Como as perguntas retóricas Metáforas E figuras de linguagem diversas Com fins estéticos e didáticos Aqui a grandeza de Deus como Criador Supremo É o ponto enfatizado pelo autor Assim como ocorre no livro de Jó Isaías capítulo 40, versículo 12 Jó capítulo 26, versículo 8 Jó capítulo 38, versículo 4 até o versículo 6 Até o versículo 11 Salmos 135, versículo 7 Hoje é evidente para nós que O nome de Deus é Yavé e seu filho Jesus Cristo, Messias Mateus capítulo 1, versículo 21 Hebreus capítulo 1 Do versículo 1 até o versículo 4 A palavra de Deus é comprovadamente Pura Ele é um escudo para quem nele confia totalmente Nota Jodapé 5 Deus é Paralelamente sua palavra São denominados o nosso escudo Gênesis capítulo 15, versículo 1 Salmo capítulo 3, versículo 3 Salmo capítulo 7, versículo 10 Salmo 18, versículo 2, versículo 30 Provérbios capítulo 2, versículo 7 Provérbios 14, versículo 32 Provérbios 18, versículo 10 A King James de 1611 Traz a seguinte tradução Every word of God is pure He is a shield That puts their trust in Him Não acrescentes nada Às suas palavras Jamais declare algo que Deus não disse Para que Ele não te contradiga E passes por mentiroso Nota Jodapé 6 A advertência proclamada pelo profeta Moisés aos israelitas da antiguidade Assim como a todos os teólogos e pregadores De hoje Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 Apocalipse capítulo 22, versículo 18 até versículo 19 Nem o Senhor nem sua palavra precisam de qualquer ajuda A humanidade é que carece de obediência às escrituras Duas bênçãos peço a ti que me dês Não, mas negues Antes que eu morra Duas bênçãos peço a Deus que me dês Não, mas negues Antes que eu morra Nota Jodapé 7 O estilo poético e profético do sábio Agur É marcado pela composição de listas Com cifras características Versículo 15, 18, 21, 24 e 29 Do capítulo 30 De Provérbios Duas bênçãos peço a ti Que me dês Não, mas negues Antes que eu morra Afasta de mim a falsidade e a mentira Também não me permitas viver em extrema pobreza Nem em grande riqueza Concede-me o sustento diário necessário Para que não ocorra que Tendo em demasia Tendo muito Venha eu a imaginar Que não preciso do Senhor Ou passando miséria Acabe roubando Envergonhando o teu nome Ó meu Deus Nota Jodapé 8 O próprio Moisés Previu que Israel Desprezaria o Senhor Quando passasse a ter Fartura em alimentos Grandes rebanhos E muito conforto material Deuteronômio capítulo 8 Do versículo 12 Até o versículo 17 Deuteronômio capítulo 31 Versículo 20 O nome do Senhor Aqui é Elohim Elohim O santo Versículo 17 Deste capítulo Capítulo 30 De provérbios Provérbios capítulo 2 Versículo 5 Provérbios capítulo 3 Versículo 4 Provérbios capítulo 25 Versículo 2 Gênesis capítulo 2 Versículo 4 Mais de mil Anos depois Desta declaração O apóstolo Paulo Ensinaria que Conhecer o nome do Senhor É participar Dos seus sofrimentos E da sua glória Filipenses capítulo 3 Versículo 10 Não calunize o servo Diante de seu patrão Ele te amaldiçoará E serás castigado Nota de rodapé 9 É preciso muito cuidado Para não mentir As falsas acusações Provocam fortes reações E as maldições Que são rogadas Contra quem processa calúnias E difamações Surtiram seu efeito Provérbios capítulo 26 Versículo 2 Jamais se deve tirar Qualquer proveito Da falta de instrução Ou da condição pobre E fragilizada De uma pessoa Ou de um povo A quem amaldiçoa o pai E não abençoa a mãe A quem se considera puro E não se lava De sua imundícia Nota de rodapé 10 Mais de mil anos depois Desse dito Jesus Cristo Adverte os mestres E teólogos De seu tempo Sobre o perigo Das dissimulações E arrogâncias Lucas capítulo 18 Versículo 11 Isaías capítulo 65 Versículo 5 A pessoas de olhares altivos E de semblantes arrogantes A quem ostente dentes Como espadas afiadas Cujas mandíbulas estão sempre Armadas de facas Com o objetivo De devorar os fragilizados Desta terra E os pobres da humanidade Nota de rodapé 11 Os perversos Se assemelham muito Às bestas feras Em sua sagacidade Volúpia E violência Por devorar Suas presas Salmo 14 14 Versículo 4 Jó capítulo 29 Versículo 17 Miquéias capítulo 3 Versículo 2 Versículo 3 A sanguessuga Tem duas filhas Que se chamam Midá E Midá Há três grandes demandas Que jamais estão Completamente satisfeitas Quatro Que nunca Declaram É o bastante O Sheol A mulher sem filhos A terra seca Que precisa Sempre de chuva E o fogo De um incêndio O inferno A mulher Estéreo A terra Árida Que precisa Da chuva E As chamas De um incêndio Nota de rodapé 12 Como já vimos Em outras passagens A expressão Hebraica Sheol Pode ser traduzida Por sepultura Profundezas Pó Morte E eventualmente Inferno Provérbios capítulo 27 Versículo 20 Isaías capítulo 5 Versículo 14 Isaías 14 Versículo 9 Versículo 11 Abacuque Capítulo 2 Versículo 5 Apocalipse capítulo 20 Versículo 14 No antigo oriente Especialmente Entre o povo de Israel A esposa sem filhos Era marginalizada Desprezada Pela comunidade Vivia desolada Gênesis capítulo 16 Versículo 2 Gênesis capítulo 30 Versículo 1 Ruth capítulo 1 Versículo 11 Até o versículo 21 Primeira Samuel capítulo 1 Versículo 6 Até o versículo 11 Segunda Reis capítulo 4 Versículo 14 Os olhos de quem ridiculariza seu pai Ou de quem trata sem consideração e obediência à própria mãe Serão arrancados pelos corvos do vale E serão devorados pelos filhotes dos abutres Há três caminhos misteriosos demais para minha compreensão Quatro que não consigo entender O caminho do abutre pelo céu O caminho das serpentes sobre a rocha O caminho do navio em alto mar E o caminho do homem Com sua mulher amada E o caminho do homem Com sua mulher amada Nota de ordem 13 É difícil compreender o caminho traçado por quaisquer desses viajantes A total liberdade A sinuosidade quase lógica Dos movimentos marchas e demarchas Demarchas A falta de rastros perceptíveis quando passam Jó capítulo 39 Versículo 27 Jeremias capítulo 48 Versículo 40 Há três caminhos misteriosos demais para minha compreensão Quatro que não consigo entender O caminho do abutre pelo céu O caminho da serpente sobre a rocha O caminho do navio em alto mar E o caminho do homem com sua mulher amada Entretanto o caminho da mulher imoral é assim Ela pratica adultério Toma banho E logo em seguida alega Não fiz nada de errado Três eventos abalam as estruturas do mundo Quatro a terra não pode suportar O escravo que se torna rei Um insensato que se satisfaz Com sua refeição A mulher de Mal humor Mal gênio Que consegue Se casar A mulher chata Que consegue se casar E a serva Que toma o lugar de sua senhora Quatro seres da terra São muito pequenos E contudo Admiradamente sábios As formigas Criaturas de pouca força Entretanto consegue armazenar Todo o alimento De que necessitam no verão Os coelhos Animais sem nenhum poder Contudo habitam Nas alturas dos penhascos O gafanhoto Que não tem rei Mas ainda assim consegue trabalhar Os gafanhotos Que não tem rei Liderança Mas ainda assim Conseguem trabalhar unidos E afastam em fileiras E avançam Prosseguem em fileiras Em direção a um objetivo A lagartixa Que qualquer pessoa pode pegar com a mão Contudo Habita também nos palácios Dos grandes monarcas Há três seres De andar elegante Quatro que se locomovem Majestosamente O leão É o mais poderoso De todos os animais Nada o intimida O galo De andar altivo O bode E o rei À frente do seu exército Se procedeste Como um tolo Em ti exaltárias Ou te Tramaste o mal Tapa a boca com a mão Pois assim Como bater O leite Produz manteiga Da mesma forma Uma pancada no nariz Faz jorrar muito sangue E provocar a raiva De alguém Só produzirá Uma grande briga Se Deus quiser Amanhã Capítulo 31 De Provérbios Se você gostou Dessa leitura Deixa seu like Compartilha com alguém Espero que você Tenha um maravilhoso dia Deus abençoe você E sua família Feito Lipas Só Deus glória Amém Amém Amém